Eu quero viver algo novo Pra você tocar essa música, a gente vai precisar apenas de três acordes Que é o Dó, o Lá menor e o Fá E a gente vai tocar ela no ritmo lento, que é baixo, baixo, cima, cima, baixo E repara que as batidas pra baixo são mais espaçadas E as duas pra cima, mais juntinhas Vou fazer o Dó pra você ver como fica Pronto? Foi Novamente Baixo, baixo, cima, cima, baixo E olha só, a gente tem um padrão na música Sempre vamos tocar um ritmo lento no Dó, que ele tá em laranja na cifra Já o Lá menor e o Fá, a gente vai tocar apenas duas pra baixo Em cada um deles, eu vou te mostrar como fica então Dó, pronto, foi Lá menor e Fá E recomeça a sequência Sempre esses três acordes desse jeito Faz comigo Dó Vamos lá Pronto? Foi Lá menor E Fá Dó Dó Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o vento desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo E aí, é só voltar pro começo da música, pra primeira parte E tocar novamente E aí, é só voltar pro começo da música E aí, é só voltar pro começo da música E aí, é só voltar pro começo da música